O fenômeno natural ameaça a cidade de Buriticupu, que fica no Maranhão. Entenda mais sobre a Vossoroca, na reportagem de Álvaro Nocera. Vossoroca é um fenômeno geológico, uma grande erosão, normalmente causada pela água na chuva e que atinge o lençol freático. O nome vem do Tupi-Guarani e significa terra rasgada. Na cidade de Buriticupu, no interior do Maranhão, esse problema não para de crescer. Na última semana, um policial militar aposentado sofreu fraturas após cair em uma cratera de 80 metros de profundidade. O município está cercado por 26 vossorocas, o que traz desespero à população, como conta Deusimar Batista, moradora de Buriticupu. Aqui era a estrada normal, aí passava a carro aqui, aliás, tinha até outra casa ali embaixo, não tem? Aí a água acabou, acabou com a casa. Aí fez esse estrago aqui, ó. Quando está chovendo, eu não durmo, eu passo a noite toda de acordada, não tem? Porque eu tenho medo de desabar ali ou aqui, qualquer hora. Nos últimos 10 anos, 5 pessoas morreram por conta de quedas em vossorocas. Fatores como chuvas concentradas, o relevo da região e a presença humana contribuem para essa situação. Para o morador Raimundo Nonato de Souza Acosta, ninguém faz nada para ajudar. Então, nós se preocupamos, porque de momento isso aqui pode desmoronar tudo. E nós é que vamos morrer. E o prefeito não faz nada. Segundo especialistas, a cidade pode desaparecer em 30 ou 40 anos, caso nada seja feito. O prefeito, João Paulo Teixeira, decretou o estado de calamidade pública, uma maneira de tentar obter recursos estaduais e federais para conter o avanço das crateras. O principal risco hoje dessas vossorocas é o avanço muito rápido adentro da cidade, que pode provocar, sim, deslizamento e levar alguma habitação, algumas famílias que se encontram nessas margens. Mas a gente já tem tomado providência, essas famílias estão passando por todo um cadastramento e deverão ser deslocadas pelos próximos dias. A cidade não tem o risco de desaparecer, está certo? A gente sabe que o avanço dela desordenado pode, sim, provocar várias dificuldades ainda maiores para o município, mas com as ações que têm sido tomadas, tanto do governo municipal, estadual e da própria esfera federal, a cidade não vai desaparecer. Obras de drenagem profundas, obras de reconstrução, de recomposição estão prestes a iniciar. De acordo com autoridades de Buriticupu, mais de 50 casas já desabaram e outras 300 estão em risco de queda.